A CIDADE NO BRASIL Fui vendido, usado como mão de obra Forçado a observar o sofrimento, tratado como burro de carga Sem perspectiva de futuro pra mim, eu mesmo o criei E eu sabia que o sangue seria o preço Nunca olhei para trás Nunca quis Nunca precisei Até agora A CIDADE NO BRASIL 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 Eu sei exatamente como você se sente. Eu sei exatamente como você se sente. Eu sei exatamente como você se sente. Eu sei exatamente como você se sente.